Pera aí, ele tem que ensinar! Sandwich, sandwich, sandwich Sandwich para mim Sandwich pra você Minha vez! Sandwich, sandwich, sandwich Sandwich para mim Sandwich pra você Sandwich, sandwich Sandwich, sandwich Sandwich pra comer Sandwich pra viver Periquito, periquito, periquito Vai, 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 periquito agora tradicional Piriquito do banhado não está mais do meu lado Piriquito do banhado foi embora pro outro lado E eu fiquei aqui sozinho Piriquito, piriquitinho Pega que tem mais um pouco de piriquito Piriquito, piriquitinho Ah! Deu um réu Deu um réu Bicho e salsicha saíram namorar Sendo peixe veludo, salsicha de aventar E foram namorando Até encontrar o torresmo E esse lhe dizia Agora estou esmo Não olhe mais pra cá Só pra lá de Bagdá E não tenho dinheiro pra voltar Porque antes se tivesse só queria me chapar Tá louco! Piriquito tem um corretor ali que adornei